Aconteceu alguma coisa lá dentro, gente. A gente enviou de fora. Será melhor a gente entrar? Caputo sem vergonha. Eu não posso explicar. Eu posso explicar. Será? Eu não fiz nada. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pegue esse piloto. Não pegue esse sujeito. O que é isso? Eu não fiz nada, senhor. Olha só, é cinismo demais até para um cafajero. Milagres! 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 Sem medo comigo, seu cabra, hein? Cachorro vagabundo! Não tem medo de cafajero. Se misterar, hein? Chega, gente! Chega! Não vale o ar que respira! Chega! Agora vai cada um falar de uma vez. O que é que estava acontecendo aqui? Não foi de propósito, gente. Eu entrei aqui, como eu sempre faço, para ver as coisas da Valeia do Cabo, para mexer nas coisas dela. Mas aí, eu gosto, gente, de ver as coisas bonitas que ela tem. Aí eu vi a camisola ali, deitei com a camisola, dormi, dormi. Deixa de ser mentiroso! Se deitou, se cobriu, ia dormir até de manhã. Eu cheguei no quarto, meu Deus do céu, todo inocente fui me deitar, achei carapinho. Quando eu fui beijar, é que eu vi que era esse safado, ele me agarrou. Não, porque você começou a gritar! Porque eu vou gritar mais ainda, são desgraçados! Mas eu não sei mais o que fazer! Eu já dei tudo o que o senhor me pediu, eu já dei a pensão! Nossa separação está em andamento! Tudo o que o juiz mandou, eu acatei, mas chega! Depois do que aconteceu aqui, não tem mais condições de esse miserável continuar na minha casa! Fora daqui, Josifão! Está me entendendo? Fora daqui! Mãe, peraí! Ele jurou que não foi de propósito, mãe! Também não é assim! Não pode resolver as coisas assim! Eu não quero mais brigar, pelo amor de Deus! Eu não quero discutir por causa desse traste! Mas não tem mais condições de Josifão ficar aqui em casa! Está na hora do seu pai, meu filho! Vê se você me entende! Sair e cuidar da vida dele! Rua! Rua! Está me entendendo, Josifão? Rua! Tá bom, eu vou! Tá bom, Chacim! Chacim, o que você quer? Calma! Eu vou me embora, viu? Corta, corta! Eu vou cuidar do meu destino! Mas vai para onde, pai? Eu vou procurar Lindalva! Quem sabe eu não posso ficar com ela na casa dela! Meu filho, Lindalva! Mande vocês! Eu vou agora mesmo, vou lá na casa do Lindalva! E vou mais a Viviana atrás da Lindalva! Não há licença! Ele sabe onde é que está a Lindalva? Não! Mas ele falou com tanta certeza! Quem sabe ele descobriu alguma pista, não acha, Viviana? Não, não, ele não... Ele não sabe, né mãe? Não! Não, ele não sabe o que está falando! Claro, aquele verme desgraçado! Mas ele não está sabendo de alguma coisa? É que não! E a senhora descobriu alguma pista de Lindalva? Gente, calma, calma! O Josivaldo só falou na Lindalva porque ele sabe que esse assunto é um pouco fraco da Educarla! É isso! É claro que ele não sabe nada do paradeiro dela! Infelizmente, ninguém sabe! É isso! Ele quer me desestruturar! É isso! Eu acho que é melhor você falar sós com eles para saber que história é essa! Não tenho condições de falar com ele agora! Desculpa! Eu te conheço! Você consegue o que quiser, se tiver vontade! E nesse caso, eu acho melhor você falar com o seu ex-marido! Sim! Vai lá! Não! Não! Vai! Estava aqui contando os minutos! Perguntando quanto tempo você ia demorar para vir aqui conversar comigo! Está demorando, né? Já devia estar acostumada! É só a dona do calma entrar com alguém na sala íntima que a conversa demora! Ah! Isso é verdade! O que será que está acontecendo aqui dentro, hein? Plena, o assunto é delicado! Afinal de contas, eles estão decidindo se o seu pai continua ou não aqui! Como diz a minha mãe, que situação, né? O pai sabe! Não sabe quem é Lindalva nem onde ela está! Mas é fácil chegar até lá! Eu nunca pensei que isso fosse acontecer! Você usando Lindalva, minha filha, que você nunca conheceu! Que foi roubada por sua causa contra mim! Não, eu não estou fazendo isso por mal! Você é muito cara de pau! Você tira proveito de tudo da maneira mais sórdida! E nunca é por mal! E não é mesmo! Eu só faço para me defender! Você é que me obrigou a tomar aqui tudo de dentro! Era só o que me faltava! Olha aqui, o mal é do calma! Bota uma coisa na cabeça! Eu não quero sair dessa casa! Vê se te enxerga que aqui em casa você não tem querer! Essa casa é minha, tá me ouvindo? Mas aqui mora toda a minha família! Por isso que eu digo! Eu quero ficar aqui, ao lado dos meus! Aproveitando essa fartura alimentar e toda a moldomia que eu tenho aqui! O sanguessugo ordinário parasita! Só xinga, xinga do que você quiser! Mas experimenta me expulsar daqui pra você ver! Eu vou na hora contar tudo sobre Lindava pra Reginaldo e Viviane! E acabo com esse teu plano de ir conquistando a garota aos poucos! Você é muito ordinário! Muito ordinário! Não posso ser diferente se eu não fiquei rico que nem você! Mas agora é minha esposa que decide! Eu fico ou vou embora? Eu vou embora! Eu vou embora!